Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, toguro na área, marombeiro, pobre e louco, tá na minha goma, tá na minha casa, tá na nossa casa na realidade, Casa Maromba não é minha, não é deles, é de vocês, é de todas as pessoas, mano, vamos fazer um conteúdo foda pra vocês esse ano, Casa Maromba, bugando esse YouTube, um trabalho diferente, um negócio, se tem alguém aqui, pai, não vai, felsa, opa, olhou, não tem ninguém, fui, então é o seguinte, o vídeo de hoje, eu vou deixar as minhas duas motocas elétricas pro marombeiro pobre e louco conhecer a quebrada, hoje de noite, 11 da noite, será que ele vai voltar vivo, felaz, ele e a esposa dando um rolezinho na quebrada de moto elétrica e amanhã de dia, hoje vai ser pra ele se familiarizar com a galera, com a rapaziada da quebrada, Dá aquele jet sem camisa com as costas Larga, vamos ver se ele vai gostar das surpresas Ele tá vindo aí, pedi pra eu chamar ele Ele tá na casa maromba, eu tô na minha goma Dei uma reformadinha, galera Eu fiz o teto aqui, ó Coloquei aqui por causa dos gatos, os gatos estavam invadindo A minha casa, eu tava arranhando os meus carros E eu pra, eu não sou a favor de fazer Maltratação com gato, colocar veneno Nunca coloquei, não é intenção, né Então eu coloquei umas paradas pra evitar Gatos, né, então tem Essas paradinhas pra evitar gato, né Temos câmeras instaladas em todas As instalações Da casa maromba e tanto aqui Pra proteger nós, né Então, vídeo novo se iniciando novamente Vamos ver o que o maromba, o pobre louco tá vindo aí Oi, ele aí, pai Eu tava gravando aí um bagulho, pai Conhece minha goma, pai? Marombeiro, pobre louco Seguinte, pai, você iniciou lá o canal Falando que era pobre louco Que foi presa, porra toda, tudo de pá Só que é o seguinte, pai Você tem duas missões Uma hoje e uma amanhã A missão de hoje Dá um rolezinho nas motocas Só que agora, pai Agora, sacado No meio da favela aí, pai Entrar nos beijos Não vai bugar não, pai? Ah, tem que falar com os caras Ô, tudo bom? Os caras Falar, ô, mano O que vocês estão fazendo aí? Fala, mano Pode abrir a dorsal, pai? Pode abrir a dorsal, pai Então demorou Sabe mandar de moto? Sim Pera que eu vou pegar Mentira Demorou, não Demorou Pera que eu vou pegar a chave pra abrir aí Que tal, porra? Sacado, né, pai? Friuzão aí O brigão vai ligar tudo O brigão tá... O tamanho de saco E o short, escutiu? Ô, filé, pai Já fizeram até uma conta Com meu cupom lá Caralho Pobre e louco Shape inexplicável Entra lá e manda meu cupom Tem pobre e louco cupom? Tem, pô Nós é pobre e louco Vou pegar uma blusa pra você Preta, né, que você quer Você também não trouxe blusa, não, pai? Pô, pai Tá no shape Não precisa de blusa, né? Fomos Tá no shape Pô Não, vai, pai Deve lá aí, bicho Vou te ensinar aqui, pai Olha como que é, ó Segura aqui pra nós Passa pra nós aí Caralho Ninguém vai entender nada, pai Pai, tá ligada já, sabia? Só tá ligada já? Eita porra, pai Nem vai barulho Cê é louco, tio Vai bugar tudo o bagulho Eu vou bugar a quebrada Olha, cremoso Cuidado cair, amor Não vai cair aí Cê é louco, filho Sinistra, sinistra, sinistra Cuidado, mozão Cuidado, não vai cair Cuidado, amor Vai cair aí Chama Chama Vai dar ruim isso aí, pai Porra, pai Vai bugar tudo o bagulho Pai Você só vai me voltar Depois que você conhecer A quebrada inteira Então, pai, filma aí Vou abrir a dorsal aqui Vem embora Agora vai Pai Pobre louco Buguei na quebrada do Togura Cara, você tem que estar Taduagem nas costas, viado Tem, pai Tem uma fênix Se não, a ré surgiu das cinzas Ah, pai, olha isso É só acelerar aqui, pai Só acelera Na subida é um pouquinho Como é que liga ela, pai? Tá ligada já Vai um pouquinho pra frente Vai acelerando Aqui, ó Não, pera aí Vagar Vai Os dois são freio Ai, meu Deus Pai, olha a mulher, pai Será que ela sabe andar de moto? Pai, 11 horas da noite, viu? Cuidado pra não se perder Que isso, Deus Olha os caras de mototinha elétrica aí, filha Pô, é isso Na quebrada Será que vai dar bem? Ó, filha Tá nada Tá com nós Rapaziada com essa aí Caralho, que massa, velho Tem que ir pra descida, pô Vai lá embaixo Ah, meu Deus Pera aí Segura, freia Vai, pra lá Pra lá acho que é melhor Vem, pai Vem, pai Os caras vindo aí, pai Vai, vem Tá ruim, pai Tá muito pesado, pô Vem, bora, gurizada Não vai ter de nada agora Olha o carro, pai Olha o carro, pai Cuidado Cuidado Olha os caras, pai Vai pra baixo, pai Vai lá embaixo Lá pra baixo Lá pra baixo Porra, esses caras Tem Google Maps aí, pai? Nossa, os caras vão se perder Vai, pai Acelera isso aí Deu um rolêzão aí, pai? Muito louco Buguei a quebrada aqui, pai Ele falou bicicleta É, é bicicleta que é ele Eu ia termosa Eu achei que era aquela bicicletinha Nada, pai Eu nunca vi Foda que não dá pra andar assim, pai Dá não, né? Mas aí tem que alguém Pra dirigir pra você aí Fazer, curtiu? Dá hora demais Manhã vocês vão dar um rolê de dia, né? Que a noite é meio estranho, né? É, mas na noite os caras já olhou ali Eu falei, tá porra Já abri a dorsal e voltei pra cá Os caras já me olhou torto ali Já olhou torto Tá frio, pai? Não tô nada, pai A massa muscular tampa Não dá frio, não E aí, vai treinar, pai? Vou, pai Vamos embora Esperar fechar a academia pra nós ir lá Quero chegar lá Foda-se Bora, dá mais um rolê aí, pai Vou dar um rolê nessa aqui, cara Ela sobe? Sobe tem que não embalo, né? Se for no embalo, vai Foi, pai Meu Deus O gama quebrado Deu uma cremosa, filho Você viu a reta que tem lá, pai? Não tô entendendo nada O pessoal Tô burro, tô burro E a moto não faz barulho, né? Não faz, pai Cabuloso Deu quanto isso aí por hora? Você viu? Chegou a ver? Nem vi, pai Só sei que eu Peguei aquela rua ali Eu buguei Então, aquela ali Que dá pra fazer o cardizinho de manhã Dá pra ir de bike Que você tá Nossa, massa Retão, você viu? Da hora, mano Top, top Eu vou andar amanhã cedo Faltou um Juliette na cara Mas agora a noite Não dá pra enxergar E aí, vai treinar com nós lá? Bora, bugar tudo Naquela redfit Então, bora Vamos guardar na toca? Bora, vamos guardar lá Pai, não passou pelo teste ainda, né? Qual que é o teste? Não passou? Mas vai passar agora Cadê o Ramon? E aí, pai? O que que você... É o quê? Você não aceitava não Aceita não, pô É pesado, Sérgio? É Você já usou coisa pesada, né, pai? Já usei Sua mulher pode usar pré-treino, pai? Já usou coisa pesada, já? Eu tomei um agora e ele ir Tomar outro? Não, ela vai morrer, pai Amanhã Você não tomou não, né? Tomei um saco Tá, então de boa Você tem... Porra, viado Você passou por uma coisa mais foda, pai Ficou 30 dias sem tomar nada Isso não é nada Me tinha treino bolando lá no... Cadê? Pera aí, pai Deixa eu fazer a bruxa Cadê essa coqueteleira? Tem? Qual que é a sua? Qualquer uma, essa aqui, ó Aí tem café, eu acho Tem não? Não, eu tinha pré-treino Essa mesmo Você vai fingir que tá bom, pai? Mas aqui é real, pai Eu vou mudar pra dentro, essa porra Já tomei... Ixi, na cadeia eu tomava um bagulho pior lá Tinha café, pelo menos, ó Qual o pré-treino mais forte que você já tomou, pai? Na vida, assim Que você falou, caralho, eu vou... Não tem dinheiro pra tomar pré-treino, pai Meu pré-treino é a raiva É a raiva? Não dá mesmo isso aí, né? Não tem dinheiro Mas coloca a raiva na mente Pensa nas contas Pensa na média, no nojo E vai embora Tô zoando, não meia, não Mas vamos ver Vai bater? Vai ter que... A cápsula é o demônio, pai A cápsula foi? É, foi Ixi Bem vindo Bota e abre aqui, ó Vamos ver Vamos ver, pai Agora vai E aí, pai Lá na sua cidade você treinava esses horários de doido ou não? Nunca treinei, pai Tá se adaptando? Adaptando A academia lá fecha 10 horas, 11 horas no máximo Caraca Aqui é a casa A casa é de... É meio que os horários trocados Tá se adaptando ainda Tô, pai A gente é acostumado a acordar 6 horas da manhã e dormir meia-noite Todo dia Aqui eu vou ter que acordar meio-dia Meio-dia e dormir... E dormir não sei que hora que eu vou dormir Vamos ver Tomei um pré-treino agora, fodeu Pai, fodeu, pai Seguinte, rapaziada Vamos mandar um treinozão Cadê minha redfit? Ah, ninguém Toguro tem a chave Partiu treino É nice Tá seco, hein, pai Qual o segredo? 10 bem embaixo mesmo Pode pôr lá embaixo mesmo Pai, tô com medo de sangueiro Tá saltando, pai? Tá, pai Por que eu, hein? Pô, rapaz Tá saltando mais ainda Chegou Deixa eu explodir essa porra Então é 10 embaixo Galera, esse é o treino que eu venho fazendo Já tem um tempo já Começando por um exercício que normalmente você gosta de fazer por último É, mais um meio aqui E depois lá perto da orelha 10, 10, 10 Tomei com o pobre louco Fazendo... Tendo shortinho a respeito, ó Aquele treinozão Tá mais treinando, a academia é nossa Disponível pra nós aí Tá seco, hein, pai Buscando, pai Veio no abdômen Trouxe os venenos, pai, pai? Trouxe nada Pouco medo, né, pai? Não, que os caras vêm prender De novo, pai? Não vira De novo não vira, pai De novo Quem é essa menina aí? É a Carol, que fica com o vesgo Ah, tá Só queria que você falasse isso Ah, tá Tá bom E aí, mulher, tá gostoso? Tem que ver com a camiseta dela Que louca, mano Tem isso? É, ela colocou só pra você ver Tá bom, caramba, né? Ó, deixa eu ver Objetivo, bater a nave Tá bom, hein, pai? Tá bom, hein, pai? Objetivo Existir a casa maromba Aí o pessoal falando Fui lá pesquisar Aí você viu um monte de meninas aí perdidas Não faz sozinho, não Mas se você viu lá a casa maromba, você acha que se ele viesse sozinho ia dar biose? Olha, eu apoiei ele desde o início, né? Mesmo sabendo que poderia só vir ele, entendeu? Mas sei lá Você acha que daria bem hoje? Você conheceu as meninas? Você viu o Ramon já chegando e o cara comia ovo, agora não tem mais ovo, né? Comia até salmão Tem até salmão, né? Outras coisas mais também, né? Tem salmão fresco também, né? Então 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 Os casais, entendeu? Eu fiquei meio assim Mas os casais, a mãe tá abriendo Chegou mais pessoas ali, pai Com certeza, a verdade, as meninas de boa, entendeu? Treinando de novo, Ruiva? A segunda parte do treino, não deu tempo Aí agora a gente vai fazer glúte, vamos esmagar o glúte aqui Eu fiquei sabendo que você trouxe um presente pra casa Trouxe, trouxe 100 marmitas 100 marmitas? 100 marmitas Mas de onde vem essas marmitas aí? Tudo da minha empresa Você tem uma empresa de marmitas? Tem Aí eu trouxe pra... Porque agora tá cheio de marom O pessoal tá merecendo Galera, eu perguntei isso, né? Sempre na brincadeira se ela tem empresa Pra ela divulgar a empresa dela, né? Sim, é lógico É lógico, você já entendeu Então você tem uma empresa que vende marmitas fitness Entrega São Paulo ou Brasil? São Paulo inteiro, isso São Paulo e grande São Paulo Top, mano Eu vou... Eu experimentei uma de carne moída Tem do que lá que você trouxe? Aí eu trouxe de arroz branco Porque eu fiquei sabendo que o pessoal é tudo grandão, né? Tá no off E frango Eu posso comer uma lá? Com certeza Na realidade eu vou pegar metade, velho Pode pegar metade E se não for boa, pode falar Eu vou falar Hoje eu vou experimentar A gente só aprende melhorando com as críticas Pai, você comeu a comida da Rui? Você está sobando? Uma delícia Franguinho Eu faço... Tento fazer frango bom Fica com gosto de borracha Uma bosta O frango já parece peixe Peixe Tem um segredo Tem um segredo Tem um segredo E você tá no shape, irmão Você viu? Tô 20 dias num projeto aí Fiz um cutting Então dei uma enxugada Mas tudo isso é graças à juventude, né? 20 anos aí Uh, eu queria ter 20 anos Coloca aí mais 18 Tem quanto? 38 38, mano? 38, filho Caraca, cara Parece, pai Prova, né? Eu achava que eu tinha 23 Isso é pra montar pras pessoas Que idade é Só o número Quando a gente quer A gente faz acontecer Coloca o shape Mas a pergunta é Tá tendo GH? Não O pessoal acha que tá Mas não Tá tendo veneno Mas o GH Nós ainda não podemos pagar Será, pai? Só que... Sei não, sei não Vamos fazer aqui, pai Aí, pai Segunda variação de peito Que eu tô fazendo É inclinado no smith Tá? Onde a gente trabalha o tempo todo Tem esse do lado aí O filme é disponível pra nós Rapaziada Até o Beto tá treinando Pra tcholão Os caras tão gravando Pra mãos com o Frentes TV Eu até vou fazer um apelativo Nesse vídeo Que tamo gravando Com a câmera emprestada ali Né? O câmera É... É a terceira vez Que eu tô ajudando Esse lazarento Né? Muitas pessoas me julgam, né? Sem saber realmente O que acontece Nas nossas vidas, né? Mas é a terceira vez Que eu tento Trazer o Matheus Braço Pra perto, né? Pra tentar ajudar Ele, né? Ele passou por alguns problemas Desde familiares A... A... Com ele mesmo, né? Então tamo mais uma vez aí Tentando ajudar, né? Tamo levando ele pro canal Da Mãe com o Frentes TV Se você não acompanha É um canal que eu tentei Fazer um trabalho com ele Né? O único problema É que não tem investimento Todo investimento Que tá tendo É meu, né? E agora a gente conseguiu Da Power também Power Suplementos Tá apanhando a gente aí Nesse canal Então vamos ver No que vai dar isso aí Estica teu braço Deixa ele esticar Qual a chance, Beto? Você no shape Vou botar primeiro Que eu mesmo Caraca É capa, hein, pai? É capa, hein? Bora, pai Bora lá, Heitor Cheipado, Amé, brother Faz o umbigo motivado Chama, pai Chama que vem Chama que vem, pai Pai, você tá doente, pai Tô com ânsia de vômito, velho Tontura, ânsia de vômito Coração acelerado É os sintomas O que você me deu Pra me tomar, velho? Filha da mãe E o pump? Não deu? Caralho, meu filho Mano, mano Mano, chipou, velho Olha o pump, pai É doido, né? Tá aguentando ficar em pé, pai? Com vontade de vomitar, pai Tá foda Amanhã é a senhorita Que eu não te dei hoje Porque a senhorita Eu fiquei dois dias sem dormir Passei mal Mas eu tava acelerada Tremendo Fui travada E forneceram a minha vida Você também É o mesmo sintoma Que todo mundo faz Eu já acostumei, velho Fico quatro dias sem dormir Quatro dias sem dormir, pai Quatro dias sem dormir Qual a chance? Não, todas Ele fica, pelo menos Vai dormir só amanhã à tarde Nossa senhora Tá deficiando aqui Às 48 horas, filho Vasco Pobre louco Não aguentou o treino, não, né? Tá bem, pai? Tô Tá viva? Vambora Você morreu em terra Nessa porra Amor, você tá bem mesmo, né? É, muito boa Quero você vivo, cara Mas tem dois tipos de liado Esquece disso Esquece disso, rapazado Vou fazer um cardio ali, pai Bora Galera, eu tô finalizando o vídeo, né? Eu queria falar Se você ainda não conhece esse canal Esse canal é o Muscle Friends TV Escreve desse jeito Tem 174 mil seguidores Subir, né? Ele com a intenção Deixa eu ver quanto tempo tem ele Ver sobre Quando foi criado 2014 Caraca, faz tempo, hein, velho E é um canal onde eu tinha Intuito de ajudar as pessoas, né? Mas aí As empresas começaram A contratar as pessoas E começaram a barrar elas, né? Daí zoou tudo A minha intenção era juntar Todas as pessoas Juntar todos os canais E jogar aqui Mas aí Uma que as empresas Começaram a contratar as pessoas E começou a exigir Começaram a fazer canais Próprios, né? E nisso Eu não tinha verba também Pra pagar um Cameraman Não ter câmera Né? E agora O editor tá aqui O câmera tá aqui E tamo Precisando aí De voltar com o canal Aqui Acho que o canal Nosso canal Tem um puta potencial Esse canal tem um puta potencial Para crescer E tô tendo aí Eu não consigo gravar treino No meu canal E o canal da Ibtv Eu tô um pouco chateado com ele Apesar de eu ser Tá com ele Ser tipo o dono Assim, né? Ser nosso canal Mas eu não tenho O poder de edição Eu não consigo pagar O médio Para editar E o canal Da Ibtv Também não tem Custo pra pagar Uma edição top, né? Eu queria trazer pra esse canal Feliz Uma edição top Pessoas top Um conteúdo diferenciado Igual as pessoas Estão trazendo aí, né? Então igual o canal do Cariani Conteúdo pra caramba Igual o canal da Ibtv Conteúdo E principalmente edição, né? E amanhã Eu tô indo no centro Ver uma câmera top Pra trazer um conteúdo legal Pra vocês E eu tava vendo Uma acho que custa 10 mil reais Essa câmera, velho E a Power Vai ajudar Mas não tem como ajudar Tendo 3 meses Sem vídeo, né? Então esse pontapé Vai ter que ter um investimento Do canal Shape Inexplicável Toguro novamente Ajudando as pessoas E esse canal Você vai ganhar dinheiro Com ele e Toguro Não, mano É unicamente Pra sair as pessoas Que treinam Os atletas que treinam Trazer um conteúdo legal Voltado unicamente Pra musculação, mano Então, se você quiser fortalecer Tem em nosso site Shape Inexplicável Fortalece a gente Fortalece o Toguro Fortalece Olha os shorts Cadastrados, mano Pesadelos shorts Asberma, mano Tem o cupom Nossa, tem até shorts Feminino aí, velho Cupom oportunidade Dá direito Pra você Concorrer Ficar uma semana Com a gente Tudo pago Asberma Então, fideliza lá Cupom oportunidade Sitesinho nosso É o único modo De fortalecer a gente E claro Você já fortalece Sempre Com o conteúdo Com o like Com o comentário Vocês são foda demais Felas Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Essa nova jornada nossa E fideliza Felas Se você ainda não é inscrito Uma Sou Friends TV Fideliza É nóis Fideliza Fideliza